Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Qual é a estatística pra explicar essa carência mística? A mãe não te deu colo, qual foi o trauma de infância? Houve uma maldição na sua geração pra explicar Essa discrepância inédita Pode engolir seu feldo Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu feldo Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Tenho esse mar todo Todo pra olhar Tenho as estrelas Infinitas pra contar Tenho o sol brilhando E os patos nadam em par Meus passos vão mostrando O prazer de observar As flores no caminho É um agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que Ele prometeu É, pode crer Não preciso de você Um dia após o seu sofrer Um dia após o seu sofrer Um dia após o seu sofrer E o seu sofrer Tenho esse mar todo Todo pra olhar Tenho as estrelas Infinitas pra contar Tenho o sol brilhando E os patos nadam em par Meus passos vão mostrando Um dia após o seu sofrer Um dia após o seu sofrer Um dia após o seu sofrer Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando o corno inglês Ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquesta vai parar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezzo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar? Quando é que esse show vai terminar? Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha, como é que vai ser? Ela disse, não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência É o tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser Pagé A noite caiu E tomando meu vinho Fez do meu ouvido Um grande pinico É um pagé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia Quando eu vi no aeroporto No seu rosto Um desgosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo Vai descobrir Se inscreva no canal time ��이 EstreBM Vamos lá. 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 Vamos lá.